Estamos de volta com o programa da Comunidade e agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Você já sabe que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara até 4 porções. Olha só aqui, ó. Eita, que esse aqui já está todo rasgado. O pessoal está querendo pegar o Sazon para fazer almoço aqui na TV, hein? Cada um desse daqui custa só 25 centavos. Então custa o benefício de apenas 25 centavos e você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Me dá o horário aí, Eduardas, fora. Que horas são agora? 11 horas e 48 minutos, além de variar. Além de repetir, você ainda ganha prêmios. Que legal que é o Sazon, né? Ganha um super kit todas as semanas. E ainda vem aqui no programa, dá um abraço na gente, carinhoso. Faz aquele selfie, show de bola. Você que está aí do outro lado vai ganhar um super kit. Se mandar uma foto bem criativa. Olha, eu adorei esses sacos. Ainda falei com o Bira. Bira, adorei esse saco. Está todo fornido. Nós sermos humanos ficamos escondidos atrás da orelha do saco. Olha só, gente. Tem ganhador da semana passada. Coloca na tela aí, por favor. Coloca na tela o ganhador da semana passada. Ganhadora. Sazon. Me ajuda, Eduardas. Eu não estou enxergando daqui. Sazon o quê? Sazon dela. Nordeste? Sazon. Eu adoro esse Sazon Nordeste. Atenção, ganhadora da semana. Eu acho que é um visoto. É um visoto isso aí? Olha uma farofa. Ela vai ter que tirar essa dúvida com a gente. Ganhou aí o Sazon. O kit Sazon da semana. Tem que vir aqui buscar o seu kit. A partir de amanhã, você já pode chegar às 10 horas aqui. 10h50 que a gente já vai estar por aqui recebendo você. Para levar um super kit desse aqui. com todos os sabores Sazon e ainda tem um azeite extra virgem aqui para fazer aquele refogadinho. Show de bola. Mande sua foto para o 993-29-6085. É o nosso WhatsApp só para receber a ligação, só para receber a sua foto aí do prato da semana, do prato do dia, aquele prato super criativo. 993-29-6085. Sazon tem vários sabores. Você pode variar e pode repetir. 11 horas e 50 minutos. Eu quero saber do Fred. Se o Fred vai responder as minhas perguntas. Se o Fred vai dizer se eu acertei. Eu quero saber o que é que acontece lá nesse lixão. E principalmente se aquele senhor que está ali é um morador de rua que está morando ali. A gente viu todas as circunstâncias levam a crer que ele é um morador de rua e que mora ali naquele lixão. Mas a gente precisa da confirmação do Fred, né? Então o Fred Rocha está falando do Amazonino Mendes, de uma lixeira viciada que está tirando o sossego de quem mora ali naquele local. Várias pessoas, os moradores, estão lá reclamando e fazendo essa denúncia dessa lixeira viciada. A gente vê morador ali abanando o nariz porque está fedendo o negócio. Até a criança ali está reclamando. Olha, Fred. Ok, Marcia Lanzimar. Olha, este lugar aqui, de fato, é um lixão onde as pessoas jogam aqui o que tem de sobra ali, né? Não contrata, diz que limpeza nada. Vem aqui e despeja até porque não aparece dono do terreno. Então as pessoas se acham direito de jogar, ninguém vai reclamar. E assim o problema se intensifica cada vez mais, como já mostrei no bloco anterior, né? Aqui, caramujo, os pneus com água parada, que aí possibilita a proliferação do mosquito da dengue. Agora é o seguinte, para enfrentar os problemas diariamente, Marcia, é preciso também um pouco de humor, né? Então, olha só, o morador já botou até aqui o terreno para vender. Vende-se no valor de R$ 100,00, foi o que colocaram aqui. Para ver se aparece o dono do terreno, né? Ou alguém responsável. Porque aí quando aparece alguém que não é dono querendo vender, de repente pode ser que alguém apareça, né? E diga, opa, não venda não que o terreno é meu. Mas olha só, os moradores estão aqui mais uma vez para mostrar. Nós falávamos no início sobre o odor que é aqui por conta do lixo, né? E aí, ó, eu vou mostrar aqui para vocês o que foi que jogaram aqui, que a gente, olhando por aqui, procurando, encontramos. Pelo estado, Marcia Lasmar, você que está em casa agora no horário do almoço até, né? Uma imagem muito apropriada, mas você já imagina ali. Olha só, peixe podre, Marcia. Não prestou, em vez de jogar no lixo, né? Encontrar um destinatário mais adequado, não. Melhor o lixão, que fica ali próximo, colocou dentro de um balde. E olha só, agora você imagina, pelo estado, o cheiro que isso está, né? Nós já falamos que aqui é um terreno da Manaus Ambiental. E por conta aí, desde que o programa começou a funcionar, este lugar aqui ficou desse jeito. Aí o que acontece? Os moradores de rua, que não tem para onde ir, acabam vindo para cá. Ali, olha só, naquele espaço, é um quarto, digamos. Tem duas pessoas que vivem ali. O que acontece? A gente sabe que a Secretaria de Assistência Social faz um trabalho interessante com esses moradores de rua, de resgate dessas pessoas, né? Precisa vir aqui para tentar resgatá-los dessa situação, porque isso realmente não é uma vida digna para ficar aqui nessa situação. Também já falamos que o que este lugar poderia ser? Poderia ser uma escola, poderia ser um campo, uma quadra aqui para a comunidade, um posto de saúde. E a gente vai só finalizar aqui com os moradores, só para vocês ressaltarem mais uma vez, apelar de novo, porque a gente já explicou, não é a primeira vez que a gente fala deste problema. O que vocês pedem? Faça um apelo às autoridades. Nós queremos que menos limpo e tirar esse lixo, né? Porque para tomar uma providência que não está suportável aqui, o negócio não está legal, não. Como é que fica esse cheiro na hora do almoço? Se você precisa almoçar, a sua casa é bem próxima, aí como é que fica esse cheiro? Aí tem que fechar tudo, né? Para ver se consegue, mas é difícil, é difícil. É difícil, Adelson? É difícil mesmo? É, você nem imagina, né? Nem imagina na hora do almoço como nós ficamos aqui, nas nossas casas aqui. Agora, Márcia, o problema é o seguinte, esse lixo começou, também é culpa, eu não sei se é da Manaus Ambiental ou se é da Prefeitura, porque na época em que o programa foi inaugurado, isso aqui foi desativado, era um posto artesiano aqui, foi desativado. Aí o que eles faziam? Eles endireitavam as ruas por aí, a Manaus Ambiental, endireitavam as ruas, os entulhos, eles pegavam, mexiam as caçambas e traziam tudo para cá e jogavam aqui, como o menino pode até mostrar aí, está cheio de entulho aqui. Aí a turma aproveitou e disse, é aqui mesmo, aqui é que é lixeira. Entende? E mais uma vez, Márcia, eu gostaria que você intercedesse por nós aqui, moradores aqui da Rua 40A, juntamente aos órgãos competentes, eu não sei se é a Manaus Ambiental, se é a Prefeitura ou a quem de direito, que viesse aqui para dar uma solução para isso aqui, porque nós realmente estamos com um problema sério. E você já resolveu um problema nosso e espero que você resolva mais uma vez, através da tua credibilidade e audiência que o teu programa tem, Márcia. Muito obrigado. Olha só, como bem disse o morador, né? Até os trabalhadores aqui da Manaus Ambiental, dando mau exemplo, jogando aí o barro que era retirado aí, jogou um buraco aqui da rua que estava sendo pavimentado, que eles estavam ali cavando para resolver alguns problemas e olha só, o fim era aqui mesmo, neste lixão, onde você consegue observar muito barro, está explicado porque tem muito barro por aqui. Então, Márcia Lasmar, essa situação, os moradores aqui do Amazonino Mendes esperam que isso seja resolvido o quanto antes, porque eles já estão convivendo com isso aqui há mais de um ano. Agora, imagine você viver com odor, viver com lixo quase em frente de casa, na verdade, em frente de casa, né? Em frente da casa de alguns e próximo à casa de outros. Então, esta foi a denúncia da comunidade de hoje e nós amanhã voltamos em algum ponto aqui da cidade para mostrar o que a comunidade precisa, os problemas que precisam ser resolvidos aí sempre na expectativa de que as autoridades possam aí nos ouvir e também ouvir a comunidade para resolver aí e todo mundo ficar bem, Márcia. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. O Fred está devolvendo para a gente aqui. Agora, olha só o dilema que se envolve aqui, minha gente. É um terreno, segundo as primeiras informações ali dos moradores, e é preciso que a gente chegue aí a um lugar comum aí, a um ponto comum para se chegar, afinal de contas, à propriedade desse terreno. Eles estão dizendo que esse terreno pertence a Manaus Ambiental. Não sei se ela realmente é proprietária do terreno ou se ela alugou o terreno para fazer ali um poço artesiano, mas alguém é responsável por esse terreno. Se esse terreno é um terreno privado, cabe ao proprietário do terreno fazer a guarda do terreno e manter o terreno limpo. É complicado agora vir, claro, a prefeitura vai ter que resolver, porque a prefeitura também não fiscalizou, e aí já parte aí a uma responsabilidade da prefeitura. E aí, quem não sabe, o Eduardo Asforo está dizendo aqui que existe uma polêmica, que ninguém sabe quem é o proprietário do terreno. Os moradores dão uma dica, dizem que é da Manaus Ambiental. A gente precisa de uma negativa da Manaus Ambiental para cobrar da prefeitura a investigação e saber quem é o proprietário do terreno, que deve ter IPTU, não deve ser um ponto largado aí no mapa da cidade, e a prefeitura deve identificar quem é o proprietário desse terreno para se tomar as medidas cabíveis. Mas antes de mais nada, eu acho que cumprindo a função social e o serviço que deve ser prestado aos moradores ali do Amazonia no Mendes, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Pública, precisa interceder, precisa chegar lá, tirar esse grosso aí dessa sujeirada toda, principalmente porque é uma situação de saúde pública, a gente está vendo pneu ali jogado, proliferação do mosquito da dengue ali, e até do chikungunya, que tem a mesma larva. Então, tudo isso a gente vai ter que tomar providências imediatas, porque é questão de saúde pública, principalmente, olha ali o pneu ali, a gente está vendo aí, quem é que está com o Fred, o Sidomi é? Sidomi que está com o Fred? Olha ali, o Sidomi está trazendo para a gente aqui, o Sidomi Matos está trazendo para a gente aqui, qual é a problemática desse terreno, acabou de mostrar um pneu, e o cascalho de obra, resto de obra, outro pneu ali, caramujo africano, que tem uma doença gravíssima que passa ali, as crianças, a gente está vendo as crianças ali no redor, e aí a gente traz aí dois pneus, assim, mostrei o primeiro e agora está mostrando um outro ali, e fora o caramujo africano, a gente vê as crianças ali brincando, as crianças não sabem se esse caramujo está... É um monte, Eduardo, tem dois o quê? Tem um monte, um monte de pneu ali que o pessoal sem vergonha joga aí, não, não quero não, que esse pneu não dá para usar, que até é careca esse pneu, não tem nada nesse pneu mais, esse pneu é para jogar fora, tocar fogo, sei lá, fazer o quê com esse pneu. Então, olha só, minha gente, a gente vê aí as crianças aí, devem entrar aí, curiosas, criança é bicho, é criança é trelo, olha só, olha só o tanto, aqui não dá mais para testar com o gui dengue, porque já está suja essa água, mas essa água foi limpa um dia, e deve ter proliferado ali, mosquito da dengue ali, viu, Eduardo? Como é que é? O zika? Zika é mosquito? Zika? O carlinho está com novidade aqui. O carlinho está com novidade aqui, trazendo aqui para a gente, e a gente vê aí esse terreno abandonado, largado, sujo, trazendo muita falta de qualidade de vida, trazendo problema à saúde pública, e tem que ser resolvido. Vamos ver se amanhã a gente consegue trazer uma resposta para os moradores ali do Amazoninha do Mendes, e principalmente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o programa não é meu não, viu, gente? O programa é nosso, é meu porque eu também sou telespectadora do programa, quando estou de folga em casa, estamos aqui todos juntos tentando trazer melhoria, qualidade de vida para todo mundo, a gente só intermedia, junta os poderes públicos, e é nosso, o programa é da TV, a gente está aqui para tentar dar uma ajudada e tentar melhorar, viu? Então, todos nós aqui somos donos do programa, todos nós, eu, você que está aí do outro lado, também é, porque você liga, participa, denuncia, faz a sua reclamação pelos nossos telefones, e a gente está aqui para dar satisfação, é isso que é bom, a gente está aqui para dar satisfação. Então, amanhã a gente vai tentar trazer essa resposta, viu, João? Viu, Ingrid? Cobrar aí, para amanhã a gente tentar trazer essa resposta aí para os moradores do Amazoninha do Mendes. Doze horas em ponto! Meio-dia, uma boa tarde para você que está aí do outro lado, ligando, participando, fazendo parte do programa junto com a gente, pelo telefone 3307-3951 e 3307-3952. Olha só, minha gente, tem o nosso WhatsApp também, viu? 981-16-3529. Olha só, está andando aí pela cidade, está vendo que os radares, né, não estão mais nos seus locais. Eu continuo diminuindo a velocidade, porque o dia que tiver que colocar aí, ninguém vai levar multa, se mantiver o costume de reduzir a velocidade ali dos radares. Pois é, março começou aí, o DETRAN começou com essa licitação, fazendo procedimento para poder manter os radares, em março, foi dado entrada aí no procedimento licitatório e foi bloqueado, foi vetado. O Tribunal de Contas do Estado revogou a liminar que suspendeu, em abril deste ano, a licitação dos radares de velocidade. A decisão foi do conselheiro Ari Moutinho da Costa e, segundo ele, o Manaus Trans retirou do processo o item fornecimento de radar portátil móvel tipo pistola. Prestem atenção, que era questionado pelo Tribunal de Contas do Estado. A determinação foi baseada em parecer do Ministério Público de Contas e o despacho já foi encaminhado ao Manaus Trans, que tem um prazo de 15 dias para fazer a alteração no edital. Por que essa confusão toda? Por que que teve esse recurso e essa liminar foi concedida? Porque parece que o fabricante da pistola, que é o radar portátil, né, aquele radazinho que os agentes, os fiscalizadores do Manaus Trans, ficam em qualquer ponto da cidade, sem o radar fixo, que é esse radar que a gente verifica aí, tentando aferir aí a velocidade dos condutores e saber se eles estão obedecendo a velocidade dessas estradas, né, de todas as estradas, de todas as avenidas e ruas também. E aí, eles ficam lá com aquela pistolinha e conseguem aferir a velocidade do veículo. O que que aconteceu? O Manaus Trans incluiu isso aí como item de concorrência, só que só existe um fabricante. Então, a concorrência ia ser desleal, ia ser uma concorrência justa, porque não ia ter concorrência, obviamente, né? Então, tirou esse trecho aí do edital, agora sim o processo vai seguir e vai se trazer aí essa de novo, essa implementação dos radares, que são extremamente importantes para controlar o trânsito na cidade, que está um perigo. Então, é preciso ter esses radares para trazer essa segurança, esse controle nas velocidades. Enfim, o processo licitatório vai caminhar, vai dar andamento e a gente espera aí que em pouco tempo os radares voltem aos seus devidos locais para trazer essa diminuição, esse controle nos condutores. Enquanto nós, enquanto nós, eu vou falar que não, enquanto nós não soubermos obedecer a legislação sem fiscalização, a gente vai precisar de radar. O dia que nós formos evoluídos o suficiente para obedecer a legislação sem ter medo de que alguém está cuidando, que vai aplicar multa ou coisa parecida, aí a gente não precisa mais de radar. Enquanto a gente for assim, a gente vai ter que ter radar. Olha só, minha gente, vamos lá, são 12 horas e 13 minutos, a gente vai para o intervalo? A gente vai para um rápido intervalo comercial e no próximo bloco você vai ver essa história. Uma família inteira se perdeu no residencial Adolfo, no parque Adolfo Duque. Olha só aí a família, inclusive um bebê na reserva Adolfo Duque, inclusive uma criança, eles foram passear e acabaram se perdendo, ficaram horas ali na reserva Adolfo Duque e já já a gente vai trazer mais informações no próximo bloco. 12 e 3, já já a gente está de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho